É o Kaisami Oniaki A matemática é simples, mas ela não respondeu A matemática é simples, mas ela não respondeu Professor, vai te perguntar Tipo, 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 tipo Quantos tipos deu? Um deles foi eu Tipo, 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 tipo Quantos tipos deu? Um deles foi eu Quantos tipos deu? Um deles foi eu Um deles foi eu Um deles foi eu Agora que ela já aprendeu, né? Um deles foi eu Então vai A matemática é simples, mas ela não respondeu A matemática é simples, mas ela não respondeu Pô, Didi, eu vou ter que falar de novo? Tipo, 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 tipo Quantos tipos deu? Um deles foi eu Tipo, 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 tipo Quantos tipos deu? Um deles foi eu Um deles foi eu Um deles foi eu Quantos tipos deu? Já fiz, eu já fiz Um deles foi eu Um deles foi eu Ah, eu acho que ela já aprendeu, né? Um deles foi eu Essa é a jogadinha de milhões Então vai! Alcança-me uniaque Alcança-me uniaque Alcança-me uniaque Alcança-me uniaque Alcança-me uniaque